Olá, hoje é quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura agiliza a liberação de Alvará para a construção de casas conjugadas. Demai inicia trabalhos para a instalação de nova adutora na Avenida Rondon Pacheco. E ainda inscrições para a obtenção do selo Mulheres Protegidas continuam abertas. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia continua trabalhando para agilizar ainda mais a liberação de Alvará para edificações residenciais. Dessa forma, ampliou mais uma vez a plataforma Alvará Num Clique, disponível no portal da Prefeitura, passando a contemplar também empreendimentos multifamiliares horizontais, compostos de até três unidades, conhecidos como casas geminadas, conjugadas ou colônia. O requerimento pode ser feito por engenheiros, arquitetos ou técnico de edificação por meio do sistema online Alvará Num Clique. É submetida a documentação completa, incluindo o projeto com representação completa ou simplificada. Com a verificação da documentação, já é emitido Alvará de licença no prazo de até sete dias. A permissão pode ser acessada pela própria plataforma. O projeto, enviado juntamente com a documentação, fica arquivado até a conclusão da construção. Durante visita técnica de fiscais, o projeto é utilizado para a verificação da compatibilidade com as normas e, então, ser obtido o abitse. DEMAI inicia trabalhos para a instalação de nova adutora na Avenida Rondon Pacheco. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, iniciou nesta última terça-feira a execução de uma nova adutora de água tratada na Avenida Rondon Pacheco. Com cerca de 1.500 metros de extensão e 300 milímetros de diâmetro, a estrutura vai substituir a adutora atual. A obra, com recursos próprios da autarquia, está prevista para ser concluída até a primeira quinzena de agosto. Na instalação da tubulação, uma via do canteiro central sentido bairro-centro ficará interditada em uma extensão de 150 metros a cada dia. O trecho a ser instalado compreende do centro de tecelagem até o cruzamento com a rua Duque de Caxias. Para a instalação da nova adutora, o DEMAI vai interditar até sexta-feira, das 7 da manhã até às 17 horas, uma faixa da Avenida Rondon Pacheco, próximo ao canteiro central, entre a Avenida Francisco Galassi e o viaduto José Rezende Ribeiro, no sentido bairro-centro. A interdição parcial ocorrerá por etapas nos locais, onde as equipes estarão executando a instalação da tubulação. Inscrições para obtenção do selo Mulheres Protegidas continuam abertas. A Prefeitura, por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas até o dia 31 de julho para capacitação gratuita, voltada a quem pleiteia obter o selo Mulheres Protegidas. A certificação tem como público-alvo empreendedores e funcionários do segmento de bares, restaurantes, boates, casas de shows e similares. O objetivo é estimular o desenvolvimento de ambientes cada vez mais seguros a todos os públicos e integra as políticas municipais contra a violência de gênero. Por meio do treinamento, serão trabalhados conceitos para aprimorar o conhecimento do setor de como lidar, acolher, intervir e evitar situações que causem risco à integridade de mulheres. Ao final da capacitação, os participantes receberão o selo Mulheres Protegidas, que deverá ser fixado em local visível do estabelecimento. A capacitação começa no início do mês de agosto, com encontros virtuais que acontecerão a cada semana. Agora vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos com o Giro de Notícias. Esse é um diamante e essa é a Dona Elaine. Ela rala todo dia para dar uma vida melhor para o Liedson, mas ficava com o coração na mão por não estar com o filho, até conhecer o Nike, onde o Liedson está brilhando para a sua rainha, a Elaine. O Berlândia está enorme e como é bom ter essa família crescendo com a gente. O primeiro domingo de agosto, em Uberlândia, marcará a realização da famosa Feira de Antiguidades e Colecionismo, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. É a segunda edição de 2023 do tradicional Mercado de Pulgas, que acontece no dia 6, das 10 da manhã às 4 da tarde, no Mercado Municipal, com cerca de 20 expositores previamente selecionados, via processo de inscrição aberto em fevereiro, a feira terá exposição, venda, troca de objetos antigos e raros, como moedas, cédulas, louças, pratarias, livros, vinis, dentre outros. Compareça! A equipe de alto rendimento da Prefeitura, por meio da Futel, em parceria com o Praia Clube, disputa entre sexta e sábado, o Campeonato Estadual de Ginástica Artística no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. A Futel Praia Clube será representada por seis atletas da categoria infantil, sendo eles Ana Júlia Pérez, Caio Mendonça, Guilherme Mendes, Guilherme Palmeira, Kevin Simão e Lucas Gomes. No início do mês, a Futel Praia Clube conquistou dois troféus de prata e 38 medalhas, sendo 11 de ouro, 11 de prata e 16 de bronze, na Copa Amigos de Minas, disputada no ginásio doutor Eugênio Pimentel Arantes, no UTC. Já em junho, ficou com o terceiro lugar no Campeonato Escolar, realizado na cidade de Lagoa Santa, com 26 medalhas conquistadas, sendo 12 de ouro, 8 de prata e 6 de bronze. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.